Fala, galera! Um probleminha incrível do Enem 2019 de cinemática, um assunto clássico e totalmente esperado numa prova como a do Enem. A agricultura, de precisão, reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Aí está a figura e eu tentei reproduzi-la na nossa lousa. Muito bem. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Já está até então marcada aqui a sobreposição. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros a uma velocidade constante de 50 metros vezes segundo a menos 1, ou seja, 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Considere a tangente de 45 graus igual a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir, portanto, duas imagens consecutivas? Ótimo! Graças à sobreposição, ele vai garantir a cobertura desse trecho. Acompanhe comigo. 1.000 metros é esse pedaço aqui, ó. Se nós completássemos, nós formaríamos um quadrado aqui, porque esse ângulo é 45. Então, se aqui é 1.000, bem aqui também é 1.000. E tudo é 2.000. Ele falou em 20% de sobreposição. Aqui está o 20% do tamanho indicado 2.000 que eu calculei mentalmente com você agora. 20% de 2.000 dá 400. Portanto, essa porção aqui será igual a 2.000 menos 400, 1.600 metros. O avião voa a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Vamos fazer o cálculo do tempo. A velocidade 50, o delta S 1.600 e o tempo delta T. 1.600 dividido por 50 é a mesma coisa que 160 dividido por 5, porque nós cancelamos esse zero com esse zero aqui. isso vai acabar me dando 32 segundos. Examinando as opções, você vê que isso está sugerido na alternativa B de bola, que é para nós a resposta correta. Excelentes estudos, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente!